Oi, eu sou a Cláudia, arte educadora de iniciação musical, teclado, ukulele e flauta na fábrica de cultura do Jassanã. Hoje eu vou ensinar pra vocês a cantar em uma música que depois a gente vai aprender a tocar os acordes no ukulele. Mas é importante saber cantar a música primeiro, ok? O nome da música é Catira do Passarinho. Você sabe o que é Catira? Catira é uma espécie de dança, de sapateado e de percussão aqui do interior de São Paulo e de outros lugares do Brasil também. Feita pelos boiadeiros em suas viagens, na hora que eles param pra descansar, eles se divertiam cantando e dançando a Catira. O ritmo da Catira é esse aqui, ó. Eu posso fazer com a mão, posso fazer com o pé e posso fazer no instrumento também. Posso fazer com os pés. E você aí na sua casa, consegue fazer a Catira com as mãos? Vamos lá, então vamos aprender a cantar a música. Eu vou usar um metrônomo pra que a gente tenha certeza do ritmo e possa usar esse vídeo também depois como referência pra cantar. Então eu vou pôr o nome de ouvido e vou ligar o metrônomo do meu computador. Meu metrônomo aqui vai estar em 80 batimentos por segundo. Meu metrônomo tá numa velocidade de 80 batimentos por segundo, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer estalando o meu dedo. Então vamos lá na música. Vou pegar o tom. No pé da laranjeira tem um ninho de barro Pode ser do João, João de Barro Pode ser do João, João de Barro Sabia laranjeira tem um peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho Vê tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho No pé da laranjeira tem um ninho de barro Pode ser do João, João de Barro Pode ser do João, João de Barro Sabia laranjeira tem um peito dourado Vou a cantar canção pros namorados Vou a cantar canção pros namorados Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho Vê tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho É isso, né? Então grava você cantando pra mim E me manda pra gente poder depois montar Um grande coral cantando A Catira do Passarinho Música 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 Música